E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! E aquilo pisa nunca mais. E justamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. E desde que agora não é escola? Agora pra me explicar. Tá rimando cheio de lag na sua rima, nóis dava pra fazer o pau de cê pisar. Só que eu vou fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal. Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola. Agora eu vou abaixar sua bola. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando aproveitar que cê ajoelhou. Ah, garaje, mano. Ah, 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 ah. Tá suave, é o Johnny invejoso Vou provar que te matei E você vai ser mentiroso Mas eu não joelhei Eu fiz assim, porra Geral viu Esse papo de peneirasta seu Você leva pra puta que um pariu O papo é o seguinte, refiel Você sabe que nós é o trem Qual é que essas ideias come com o Johnny? Porque quem come com o Johnny acaba dando também Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não, você tá se comprometendo Abaixa e levanta É o mestre do agachamento Não desenrola Põe o pé que é errado Pega e rebola Sabe quem você fala vacilão? Esse mano só dá papo todo Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto Só que a diferença vai ficar, meu mano É aqui eu tenho papo todo É que é vive e morto Esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí tá ligado Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Te falo morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima Podem respeita quem faz a real poesia Se eu te matar Você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar Você vai levantar E o meu livro eu te vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha Tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende parceiro Que primeiro eu mato você E ali eu te consolo Você falou que Vai matar ressuscitar Mas o talento Eu sou estudante Eu sou minha ideia Não sou uma pessoa Você mata meu corpo Porque eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E isso é a sua prova de bala Essa parada Você vai ver meu chão Porque você foi snob E depois você conta para o barreto Qual o gosto do boot do Bob Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui Eu sou camarada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia Sua ideia sem seguida Você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Não pode crer Por isso que sendo homem teve O gosto do boot do Bob E o gosto de caminhada O mesmo tipo daquela Quisera o carteiro E eu não tive Claro que eu não tive A mesma caminhada do Bob Mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob É a organização maior do Brasil Minha função é bagunçar ela É a minha família O inimigo O que eu faço da sua rima E paga a sua vida Por isso que eu fiz Te dizer Eu rimo que teve sina A sua doida Eu fiz foi Daí morrer e morrer Eu rimo tipo O meu medo Por isso que eu fico Que eu faço isso, mano, igual Julieta Cê é igual o hotel, sente o gosto vendendo Nossa, o pai vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te puto o dedo Cê só esqueceu de lembrar da minha função Que é a te matar porque cê beijou com o teu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta tá saindo do balão já mais tempo É essa parada Você tem que entender que tem medo Eu sou Buzz Lightyear E todo nenhum vai falar que eu nasci um brinquedo Por isso que agora foi o som Eu disse brilo Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia E aí cê vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora Vai ser o polício que eu tenho café Explica pra todo mundo que tá aqui Que eu grito ao porquê que escrito Guri Embaixo da sola do teu pé Pelo amor de Deus, mano Saudade de verdade O seu talento não foi notório Quero que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novas pessoas Somos ouvinte Por isso que minha receita tem retinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje o Van Gogh vai morrer para o Da Vinci O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci Então Sabe o passo na economização Girações do Van Gogh Quero ver que eu sorri quando ele estiver aí em cima do caixão Se você não vai não Eu não sou o Van Gogh Porque agora você tá fudido Antes de responder eu tenho que escutar Sou o Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa que é a parada É isso que você quer falar Só que na minha frente não tem um piso ou no gueto O girassol tá aí em cima do caixão E dentro do caixão não é o corpo do Barreto Essa que é a parada Sem mão, tadinho Você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a fã estebola tá piturada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho Eu não pego atalho Sabe por que você vai parar no atuário? Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou Facilitou o meu trabalho Eu não facilitei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa que é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir quatro tem cores eu Então você não pode falar que é minha última batalha Porque não sabe nem porque nasceu Você disse que você é suicida Isso que eles querem não sou um homicida Porque diferente do suicídio Quando eu rimo eu passo no vídeo E nessa porra eu entrego a vida Isso também dá em sua vida Você tá ligado que na minha frente você vai perder Entregue sua batida Você vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas nem pelo que vou morrer Rapaziada eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse sempre que eu vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte não vai ser Eu já tá feio Cada pessoa é uma pessoa Barreto Espere que não sou alunos como pessoais A causa da sua morte humana não vai ter o JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada patate Cada gutate Por isso que você é a cópia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Assume, não bebe aí, cê dá falha Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você perdi ajuda O meu quesito pra ganhar batalha É eleitura, o que é que a gente estuda? É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny Que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na vaga Nem pauta, nem pauta na bola Cê falou merda Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Aê Você é um estrago Enquanto eu fazia Acima na boca Já nasceu outro É verdade, meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espere esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não e louqueza Eu quero ver depois do altario Não tem essas duas cabeças Parei de dente e de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca mais parada Tá ligado Dentro da sua casa Você foi amassado Palmas pra essa batalha Pode vir você em toda sua gang Que você tá batendo de frente É o correio do sangue Mano hoje te imagina o rock shang Vou acabar com o tigre Só de cacau Roupinha na roda Eu rimo na rima Então não pode mandar rima É só o rima Eu tenho disciplina Aí meu mano Essa é a clima Eu deixo o teu dizer Você vai ficar frustrado Você vai assistir Minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é a roupa Você não vai lá derrider Eu mando meu marão Eu acesse fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cu Mas só você que é babelado Vai tomar no seu cu Vai pro puto do poço Ainda sei que tá rindo Você pia o puto no bolso Ó coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu alinhado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copia Não, não Você saiu o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o Uber não Você tá fudido Não valoriza o que faz De mim pra cada um É o removerno pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha geladeira É o removerno rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo morre com fome Garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu resistir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir Bota um beijo do que parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é nu e crua Quantas batalhas você tem Eu tenho um topo Eu tenho um topo Eu tenho um topo Eu tenho um topo Eu tenho um topo